Uma das vantagens do jornalismo independente, esse que nós fazemos aqui, é ter a liberdade de dizer a respeito de uma figura como o Dias Toffoli, com a história que tem, chamemos de controversa, de dizer que hoje o sujeito está certo, que ontem ele esteve errado. Sem bloco, sem fechamento de questão, analisando as nuances e os detalhes, ou tentando fazê-lo da melhor maneira possível com honestidade. Esse preâmbulo tem a seguinte razão, quem acompanha esse programa se lembrará de que aqui no 3 em 1, não exclusivamente, mas aqui no 3 em 1, nós fomos dos primeiros programas a apontar a barbárie daquele inquérito instaurado por ele, Dias Toffoli, comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, que no final das contas, se desdobrou em ação de censura contra a revista Cruzoé. Depois, no dia 14 de março, quando o inquérito foi instaurado, nós batemos firmamente nele, porque víamos que não tinha caráter, que não tinha objeto de investigação determinado, e que era, portanto, um instrumento de intimidação e certamente de intimidação da imprensa, não deu outra. Nós batemos na origem e batemos firme depois, quando o fato concreto se materializou. Naquele dia, o Dias Toffoli, já presidente do Supremo, escreveu uma das mais deprimentes páginas da história da Suprema Corte, guardiã da Constituição Federal. Neste caso aqui presente, ele está absolutamente certo, pode chorar à vontade, pode bater perna à vontade, ele está certo. Não existe, no Estado de Direito, que vige no Brasil, investigação sem autorização judicial. Se houver investigação e não houver controle judicial, é Estado policial. E no Brasil está em curso, disfarçadamente, o uso de órgãos de controle como o COAF para se fazer investigação abaixo do radar. Investigação para o Ministério Público, que tem os limites muito claramente dados, ou deveria ter, porque a rigor não tem limite nenhum. Isso está em curso. E é contra isso que o Dias Toffoli, em defesa, não é hipocrisia, em defesa dos indivíduos, se insurge. Porque um Estado que pode investigar indiscriminadamente qualquer um sem controle judicial, é um Estado que pode perfeitamente investir contra o indivíduo. E aí, não é o Temer, não é o Bolsonaro, não é o Lula, é qualquer um. De modo que eu vou refazer aqui a pergunta que eu fiz na terça-feira, quando esse embrólio veio a público. Pode o órgão acusador ter acesso a informações sigilosas, inclusive, eventualmente, de cidadãos não investigados, sem autorização da Justiça? Faz sentido isso? Para a individualidade, para os direitos fundamentais? Então, você tem um órgão de controle que emite seus relatórios, mas que vai além. E informa dados detalhados do cidadão para o órgão acusador. Uma investigação abaixo do radar, sem autorização judicial. Como as coisas funcionam? Porque tem que desmistificar também. Tem muita mentira, muito blá 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 nessa história. Tem duas coisas. Dados globais e dados detalhados. O ministro, aliás, explicou bem isso, o ministro Dias Toffoli, para quem quer ler e se informar. O COAF, por exemplo, regularmente faz isso e não está impedido de fazer. Ele tem que continuar fazendo e deve continuar fazendo. Pode e deve, como eu disse, continuar informando movimentação financeira e o nome de quem movimenta. No entanto, se o COAF faz isso, esmiuçando movimentação financeira individual, detalhando esse movimento, sem que o judiciário seja informado e autorize isso, porque isso constitui investigação, e isto é uma afronta ao Estado de Direito. E isso é quebra de sigilo. Há quem comemore, circunstancialmente, quebra de sigilo do inimigo. Porque é o inimigo, né? O Temer. Ah, maravilhoso. Ficou um ano com o sigilo bancário quebrado, autorizado pelo Barroso. Uma barbaridade. Mas a galera vibrava. Pode ser o Lula. Há quem vibre. Mas agora, circunstancialmente, é o Flávio Bolsonaro. Para nós aqui, isto não importa. Não importa. Existe o certo e existe o errado de modo impessoal.